A dúvida que não tem fim, diferença entre razão social e nome fantasia, Prida Daut, ajuda porque é difícil lembrar e saber qual é a diferença. Sim, com certeza, né? Quando tu vai abrir uma empresa, sempre tem essa dúvida, mas qual vai ser a razão social da minha empresa? Daí o computador vai lá, manda ficha cadastral e pede. Tu tem um nome fantasia também? Opa, peraí, né? Qual a diferença dos dois? Bom, a razão social é o nome da empresa, é a denominação. Tu obrigatoriamente tem que ter uma razão social porque ela tem algumas exigências perante os órgãos. Ela é composta por três nomes, um nome que tu for escolher da tua vontade, a atividade da empresa normalmente e a limitada, ME, social... Seria como, por exemplo, Aliadas Maravilhosas Limitada. Exatamente. E o que é o nome fantasia, então? O nome fantasia vai ser a tua marca, o teu slogan, certo? O que eu gosto de dizer? A razão social é a tua certidão de nascimento. E o teu nome fantasia é o teu nome artístico, certo, Lali? Olha, ficou muito claro! Exatamente. Um outro exemplo bem legal, assim, de comentar, que vai tirar bastante a dúvida, aquelas franquias do McDonald's. McDonald's é a marca, é o teu nome fantasia. A razão social pode ser qualquer outra, pode ser o teu nome, limitada, SA... Sim, muitas vezes é aquela coisa que a gente vê, indústria de alimentos... Limitada, exatamente. Atualmente, tu faz uma consulta prévia na junta comercial, por exemplo. Essa consulta prévia vai te dizer se já existe uma razão social dentro do Estado. Ou seja, tu pode ter uma razão social idêntica em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. O que faz com isso a diferença? Registra a tua marca. Faz o teu registro da tua marca no INPI. Algumas empresas fazem esse serviço, uma consulta também, daí no Brasil inteiro, pra saber se não vai ter outro nome igual o teu. E aí é importante que tu vai ter a tua marca registrada e ninguém pode ter igual a tua empresa. Aí sim, no país inteiro. Exatamente. São muitos os cuidados que as empresas têm que ter. E quando a gente fala em empresa, gente, a Priscila traz constantemente empresa. Não é só uma mega empresa, é todo mundo praticamente que presta serviço, né? Sim, com certeza. Então é bem importante tu ter a tua razão social, porque ela é obrigatória pra te compor a tua empresa. Tá, mas o nome fantasia não é obrigatório? Não. O nome fantasia, ele é opcional. Quando tu vai abrir a tua empresa, tu não vai registrar a tua marca, colocar o slogan da tua empresa, fazer o marketing com a razão social. Tu vai fazer com o nome fantasia, que é o teu apelido, certo? Que é a marca que todo mundo vai ver por aí. É o teu nome artístico, eu adorei, né? É o teu nome artístico, com certeza. Então é importante. A razão social tem algumas exigências, o nome fantasia não tem. E aí pode ser pro livre escolha. Sim, aí a pessoa pode viajar na maionese ali e realmente utilizar a criatividade pra escolher aquilo que tem mais a ver com a sua atividade, personalidade, enfim. Com a atividade. São super importantes esses detalhes, que eu tenho certeza que muita gente desconhece, fica na dúvida. Então sempre lembra de conversar com um profissional da área, porque todos esses detalhes podem poupar muita incomodação depois, né, Pri? Agora a gente tá em uma época do ano também muito importante pra outras questões, né? Sim, importante agora comentar que no mês de dezembro é o mês que as empresas devem se organizar para saber se vão continuar no mesmo regime tributário. Simples nacional, lucro, presumido. Então se organize, procura o seu contador ou procure um escritório de contabilidade pra poder fazer o melhor enquadramento, porque ele acontece só uma vez por ano. É só em dezembro? É em dezembro, dentro do mês de janeiro. Mas dezembro tu te planeja, te organiza para que em janeiro tu faça a troca do regime tributário. Sempre visando pagar menos imposto possível, né? Tá, e aí o que acontece se a pessoa perde o prazo? Só no ano que vem. E daí? E daí tu passa o ano inteiro dentro do regime tributário que tu não sabe se é o melhor ou não. Então por isso que é importante fazer esse planejamento em dezembro para a opção se dar em janeiro. Viram vocês achando que dezembro é festa e festa? Não, é também um momento de pegar, reorganizar a casa, olhar tudo bem direitinho pra não se incomodar depois pra todo o resto do ano. Sim, exatamente. Agora, Pri, sabe o que é aliado também? Eu sei que vocês estão de olho aqui, ó, que eu tava com esse potinho, eu já vou te mostrar então, porque é um BB Cream da Cienza Pharma, mas é um BB Cream com FPS, ou seja, proteção solar. A pessoa já faz uma makezinha com protetor e tem em três tons. E ainda tem redução de poros, oil control e uma série de substâncias. O que eu... Ah, essa aqui ficou... Olha aqui, Pri. Ah, maravilhosa. Ficou perfeito. Bem da cor da pele. Bem da cor da pele. E o que eu acho bacana é que é uma possibilidade de fazer uma make com proteção solar e ainda botar alguns ativos, algumas outras substâncias que tratam... E reduz os poros, né? Reduz os poros. É bem importante pra pele. Exatamente. Ainda mais no verão que a gente se sente calorão. Então fica aqui a dica, tá? Da Cienza Pharma, que fica aqui em Porto Alegre, na Silva Jardim. Tem estacionamento. Eles também dá pra comprar online. Entra em contato com o pessoal lá, que eu até já vou pedir mais esse aqui. Olha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha também. Olha aí. Ah, mas esse é meu. Não, não dá. As aliadas são assim. Quando vê, leva. Eu consigo um pra ti. Fica a vontade.